Que é a parte da estrutura de organização. Eu acho interessante também que dentro, igual aquilo que eu estava falando antes da lamentação, quando tudo está formado, há uma acomodação. Então, até mesmo o movimento, eu vejo na internet o Sankirtaneiros, querendo reviver isso, parece que está sendo assim, não, isso não é mais possível. E para o Paulo falou, vocês estão estruturados, agora só produzam, distribuem os livros e deixam acontecer. Quero que acontecesse nele, mas está sendo uma acomodação, estão lutando para a revivência que você sentiu que você viveu. Eu vejo isso como uma coisa natural. Acho que o espírito da coisa que não pode perder. Mas como vai ser feito, pode ser de muitas maneiras, por exemplo, distribuição de livros. Aqui vai de algum distribuimento de livros. Por exemplo, distribui muito de livros, com pessoal legal, inclusive a melhor qualidade de distribuição de livros, por exemplo, fazer Sankirtaneiros, naquela época distribuía livros, a gente distribuía em ônibus e lugares que você via, que a gente viu que o resultado do Brasil tem muito mais de 7 milhões de livros já distribuídos para o Brasil. Cadê os tevados? Cadê essas coisas? Porque também a qualidade da distribuição pode não ter sido tão boa, o foco da distribuição pode não ter sido tão bom. Num ônibus, de vez em quando, mas é um pessoal que vai fazer a diferença na sociedade, não são os formadores de opinião. Por exemplo, aqui em Brasília tem um pessoal legal, todo mundo tem um nível assim, provavelmente são formadores de APL, líderes e etc. Esses caras não estão no ônibus. Então, uma distribuição até a gente pode falar um pouco mais qualificada nesse sentido. Claro que tem que distribuir o conhecimento para todo mundo, em toda parte, em todos os setores, em níveis da sociedade. Mas, para a gente conseguir já fazer alguma coisa, a gente tem que já pensar as melhores pessoas, no sentido de que essas pessoas vão ajudar a gente a conseguir organizar, estruturar o movimento. Vamos dizer, os chudrinhas e tal vão fazer parte, mas não é a parte principal. Não se faz uma revolução com o chudra, tanto é que tem um presidente aí que, depois se apaga na edição, quer, né? É no estilo chudra, trabalhador só. Não vai fazer uma revolução boa para a sociedade, não falando de ser devoto ou não ser devoto, mas um chudra, um vaixa, não vai fazer. O chudra vai pensar em socialismo. O vaixa vai pensar em sacrificar todo o lucro, que é o nosso histórico, nosso histórico de... nosso histórico, vamos dizer, social do mundo. Nós somos desdobramentos da revolução industrial. Antes da revolução industrial, o capital, inclusive as classes sociais, ainda existiam, no sentido, né? O capital estava na terra, não estava no comércio, não estava nas grandes cidades. Não existiam grandes cidades. Desistiam. grandes latifúndios e pequenos latifúndios. O capital, a vida estava no campo. Produção no campo. Depois a ideia de que... Caliúga, né? Começando a entrar, o que aconteceu? A coisa de começar... Eles começaram a entender que lucro, coisa do lucro, riqueza. Fazer riqueza como? Produção em alta escala, de tudo. Se eu faço uma coisa assim, é tudo comum, né? Voltando um pouco. Se uma sociedade está largada por aí e não se fixa em lugar nenhum, como nômades, ou ciganos, etc., ele não consegue se fixar. Ele não consegue se fixar. O que acontece nisso? Eles não conseguem fazer grande... Não conseguem enriquecer. Porque um homem parado numa terra produzindo, ele produz muito mais riqueza do que o cara viajando, cantando. Então a sociedade se fixou mais no campo. E antes da Revolução Industrial, eu podia até falar que existia algum sistema social, clero, nobreza. Existia uma divisão de classe, aplicação do trabalho, né? Divisões e também havia uma harmonia. Aí depois, Revolução Industrial, começar tudo a virar em grande escala e o capital, o dinheiro, a riqueza, e começaram a se formar os grandes centros. Aumentar a produção, envolver pessoas e aumentar o lucro. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje em dia que a mentalidade total em toda parte é o quê? Sacrificar tudo pelo lucro. Esse é o slogan que eu falaria até agora, que é o clichê, que está na consciência de todo mundo. Sacrificar tudo pelo lucro. E por sacrificar tudo pelo lucro, podemos sacrificar a família, podemos sacrificar a sociedade, podemos sacrificar os valores, podemos até vender a minha mãe. Que é o que esse tipo de mentalidade gera. E que isso está chegando num caos. O mundo está chegando num caos devido a isso. Pode ver, inclusive, se antes tinha classe ainda, eu queria falar mais ou menos como o sistema social, védico, era nobreza, trabalhadores, tudo. E agora não tem. Agora é classe alta, classe média e classe baixa. Somos fruto dessa mentalidade de sacrificar tudo pelo lucro. O que é classe baixa? Nenhum dinheiro. O que é classe média? Médio dinheiro. O que é classe alta? Muito dinheiro. Não importa como arrumar o dinheiro. Não importa. Não importa se o cara é um estúpido, um churro, um maluco, um traficante, um ladrão, um bandido. Ou ser simples, mas também não tem nenhuma inteligência. Por exemplo, no Brasil gosta muito de futebol, o cara ganha muito dinheiro ser um jogador de futebol, não precisa ter muita inteligência. Fez o máximo da intelectualidade dele, usa para arrumar a chuteira, fazer. Queria fazer uma pergunta. Falta qualidade. Nós vamos cada vez mais carecer de qualidade. Qualidade vai diminuir. Então o movimento não promove o quê? Uma sociedade progressista. O que é progressista? A classe inteligente tem que estar atuando. Os professores têm que estar atuando, iluminando. Os idosos têm que estar iluminando. Então aqui o movimento está feito, a revolução nesse sentido, mudar a direção.